E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um Joguinho Irado. Hoje vocês já não viram o Rollo Hatred no canal, um jogo de violência muito insano. E agora vamos jogar um jogo de monstros, velho. Sim, nós somos monstros vivendo em um mundo pós-apocalipse nuclear. Então somos criaturas bizarras vivendo em um mundo bizarro. O jogo se chama Nuclear Throne e se o apoio de vocês for bacana, a gente pode trazer o Nuclear Throne diariamente, semanalmente, não sei. É um jogo de corridas, de runs. Quem jogou Bindings of Isaac vai lembrar, mas ele é uma versão meio que mais hardcore do Bindings of Isaac. Beleza, a gente pode escolher entre vários monstros. Por exemplo, tem o Fish, e eu gosto do Fish. Tem o Crystal, ele tem um escudo de cristal. Tem o Olhos que tem telecinese. Tem o Mithin que pode explodir e se vigar. Tem a planta, tem vários bichos bizarros. É o Steroids, vai dizer, é da hora. Eu gostei bastante do Chicken, do franguinho, porque ele tem uma espada irada. E gostei bastante do Peixe. Então eu vou jogar com o Peixe nessa nossa primeira partida. É um dos básicos, assim que você baixar o jogo você já vai ter ele. Beleza? Só dá dois cliques e vamos lá pra uma run. Eu vou filmar apenas uma run, vai ser um vídeo curtinho, mas pra vocês conhecerem o jogo mesmo. Se vocês gostarem e apoiarem, pode ser que eu traga mais. A gente vai ter que enfrentar vários monstros nojentos e escrotos, né? Peguei, peguei, beleza. Ali tem alguns baúzinhos. Quando eu matar o último monstro de cada mapa, eu libero o mapa seguinte, velho. Então, que nem, acabei de pegar a munição ali, não é o que eu queria, mas tudo bem. Primeira fase nunca vem nada excepcional mesmo. Beleza, ali daquele pedaço de carne sempre sai bicho, tem que matar eles. Eu tenho rolamento, quando eu pressiono o botão direito, eu posso ser isso aqui, ó. E dou uma cambalhotinha. Peguei aqui, beleza, escolhi uma shotgun. Agora eu tô com as duas armas, quanto tá ali com a shotgun. É só eu dou uma giradinha no mouse que eu troco de arma. E aí falta provavelmente um ou dois personagens aqui, S1. Entrei no portal, vamos pro mapa. Aí a gente escolhe upgrades a cada mapa, né? É bom lembrar. No caso, eu posso escolher flome de plutônio, olhos de águia, dentes afiados. Puta, isso é bom pra caralho. E rabbit palm. Eu vou pegar esse aqui, o dentes afiados. Toda vez que eu levar um tiro, todas as pessoas no mapa, né? Que estiverem na tela, vão levar dano também. Então é um item bem bacana. Daqui a pouco vem o primeiro boss. O boss do deserto, ele é dificinho. Eu tenho que ficar ligeiro. E guardar uma arma boa pra ele. Ok, limpei mais um aqui. Eu cheguei já no segundo mundo, no do esgoto. E no terceiro mundo... Não é no terceiro mundo, é no terceiro cenário. Vai, né? Ele não chega nem a ser o mundo ainda. Mas, mano, é tudo muito difícil pra caralho, na real, assim. Mói todo mundo, filhos da puta. Peguei outros dois ali. Tem outro aqui no cantinho. Matei. Vamos pegar plutônio. Plutônio me dá nível, tá, galera? Então eu fico mais vir e tal. Hum, pistola laser. Ok. Então, por enquanto, vamos de pistola laser, que ela é boa pra caralho. Seja o que eu encontra... Eita, cuzão. Escorpião ali embaixo. Acho que eu matei. Acho que eu matei sem nem enxergar o escorpião, cara. Isso aqui só rola quando já tá profissional, já. Você vê de onde o tiro vem e reconheceu um moço que tá lá. Já mandava um tiro fodão, assim. Play. É da hora. Beleza. Próximo. Ai, caralho! Dois tiros de escorpião. Tem... Ai, 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 não, bossa! Eu levei tiro de besta aqui. Tomei dois de dano desse tiro que eu levei. Caralheiras! Uou! Ih, chegou o boss. O boss aqui, ó. Esse é o boss do deserto. Fui Matrix agora, hein, jovem? Ui, 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 ui! Ai, cacete! Tomei outro, mano. O maluco é muito forte, velho. Ele atira muito. Meu Deus. Ai, cacete! Consegui escapar de novo. E ele explode a terra quando ele vem com o jogo de corpo dele. Eu matei? Spawn matei e ele dropou vida ali, ó. Preciso lá roubar a vida que ele deixou antes de tomar mais dano. Puta, sumiu a vida. Demorei. Que vacilo! Ok. Vamos trocar essa aqui pelo rifle. Da hora. O rifle é bom. Ele é meio estranho de atirar e dar umas recuadas, mas é bom. Eu me fudi. Na real, essa é a fita. Eu me fudi pra caralho porque eu perdi a vida. E a vida era fundamental pra eu continuar bem nessa run. E eu não vou achar mais vida. A vida é muito difícil de achar, pacotinho de vida, tá ligado? Se eu tiver... Bom, se eu passar de mais um mapa, eu acho que eu ganho upgrade de vida. Ih, caralho. Esgoto. Preciso de shotgun porque tem muito rato, mano. Pô, plis. Level 3. Ok. Ai, 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 ai. Tacete, consegui. Calma, vou ganhar upgrade no próximo mapa já, hein. Ali tem uma arma, nem sei qual que é. É um Toxic Launcher. Eu nunca vi essa. Bom, vou usar ela no... Ai, ai. Lê da puta. Não sei. Deixa eu usar pra ver. Não, não gostei. É granadeira, na real. Ela me mata, velho. Como eu sou burro, galera. Bom, pessoal. Vamos jogar mais uma. Foi muito rápido. Eu vou apertar R. Vou dar Quick Restart. E... Vamos rápido. Vai, agora vamos jogar freneticamente. Por favor. Dá pra jogar freneticamente. Os pedidos do mapa são passinhos. O ideal é você jogar com um pouco de cuidado, de qualquer maneira. Eu não sabia que aquela bota ali me matava. Peguei uma Slugger. Slugger é louca. Vou até guardar ela pro bota. Só a minha, por favor. Tá, tem um escorpião ali atrás. Uou. Tambalhota. Desviei. Ok, matei. Portal abriu. Vamos explorar o mapa pra ver se eu não tô deixando nada aqui pra trás. Isso que eu falei que a run ia ser rápida, né. Vamos fazer uma run rushada aqui. E, velho, o jogo é muito bom. Eu adoro joguinho desse estilo. Eu gostava muito de Binds of Isaac. E quem gostar vai, com certeza, curtir muito esse aqui, porque é muito foda, mano. Peguei ali. Vamos pro baixo. Opa, não foge. Isso que eu tô de saponidas, né. Eu vou tentar fazer uma thumbnail que eu fico parecendo um sapo nuclear. Ih, tá acabando a munição. Aqui deve ter munição. Vamos por cima aqui, limpando o mapa. Não. Tem inimigos ali embaixo. Já é o... Não, o mapa do... Ai, escorpião chato. Matei o escorpião na pistolinha, mano. Tô bom. Esse primeiro escorpião, a primeira vez que eu trombei ele, eu fiquei enche... Cacete. Vem, cara da puta. Tomou. Tomou mais um ali. Tem um aqui no cantinho. Tá me vendo? Peguei ele também. Boa, garoto. Uou. Escolhi uma shotgun. Vamos pro próximo mapa. De shotgun e de... E da com aquela harmonia cabulosa ali, que é forte pra caralho. Tá, porra. Barulhos bizarros. Vamos com cuidado. Ai, ai. Esqueci disso aqui, cacete. Ai, ai, ai. Cadê minha arma? Ui, caralho. Não, shotgun, 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 shotgun. Ai, fodeu. O chapone, eu tentando gibrar ele. Nossa, fodeu. Fodeu, Bahia. Ih, fusão. Consegui desviar de todo mundo ainda. Shotgun. Não, filho da... Uou, a vida, o life. Dessa vez eu peguei. Peguei dois de HP, tomo metade da vida no primeiro bota. Fui mal, fui mal. Puta, o tiro não chega, mano. Nos escorpião. Caralho. Peguei ali, ó. Tá no rolamento. Beleza, liberei arma, liberei arma. Bolt. O que que é isso aqui? Laser pistol. Boa. Laser pistol é boa pra caralho. Dois de laser pistol. Ah, life. Caralhão. Que sorte, mano. Nunca vem life, velho. Mutação, beleza. Posso escolher pra ter mais músculos. Eu recuperar tiros. Inimigos encostando em você levam dano. Não, eu quero recarregar mais rápido, ok. Ah, eu posso pegar mais um ainda, ó. Não tomo dano de explosão e fogo quando tiver de 4 de HP. Algumas kills recuperam munição. Inimigos que encostarem em mim. Fodem, beleza. Vou pegar esse aqui. Então, eu não tomo dano de explosão abaixo de 4 de HP. Isso é bom, velho. Isso garante a minha vida por um tempo. Tem uma slugger aqui perto, mas aqui eu vou usar a shot, velho. Que é o mapa dos... Uou, belo tiro, velho. Aqui é o mapa dos ratinhos, mano. Ratinho de rato pra caralho. Cadê a pistola laser? Peguei? Peguei, peguei, peguei. Boa, no laser aqui, ó. Ok, não tomo mais dano de explosão. Tô com 4 de vida. Ah, filha da puta. O tiro dele ricocheteou, mano. Bosta. Oh, mano. Que caralho, velho. Esse seu fudido me fudeu. Matei outro ali, beleza. Aqui embaixo tem outro. Ai, sai, rato, filha da puta. Fiz de vida. Ai, vida ali, vida ali. Ah, consegui. Boa, garoto. Caralho, eu gosto muito desse sapinho. Sério, esse negócio de rolar dele é muito bom. Tinha uma ferramenta ali pra bater mili, mas eu não quero mili com ele, não. Matei mais alguns ali de baixo. Peguei o crocote de linho. Não tomei dano. Tá muito bem, velho. Tá muito bemzão. A minha visão no escuro é ruim. Ó, aqui tem plutônio. Ok, isso me ajuda a upar de nível. Matei mais um ratinho. Peguei a experiência. Esse negocinho verde que eles dropam é plutônio também. Opa, aumenta a minha vida essa porra. E eu não tomo dano de explosão. Ainda bem. Consegui passar mais um. Nossa, meu cabelo tá horrível, galera. Vamos lá. Tem mais round aqui. Beleza, chegamos no terceiro cenário aqui, mano. Ui! Sniper. Fala, manda de fogo. Não! Caralho, esse bicho é muito chato de enviar, mano. Sai, morre filha da puta, morre filha da puta, morre filha da puta. Beleza, arma laser. Subi de nível. Ah! Porra. Ah, não tomo dano de fogo. Velho, que da hora. Explode carro, explode carro. Boa, time. Puta, eu não tomo dano de fogo. Se fuderam. Se fuderam. Caralho, isso foi o melhor upgrade que eu já fiz. Acabou a munição. Ih, tá cuzão. Acabou a munição de tudo, velho. Fudeu. Fudeu, fudeu. Caralho, eu vou precisar correr agora pra descolar a munição. Ah, ah, já vi. Ai, cacete. Não achei a munição, ok. Não achei, não achei, não achei. Deixar uma caixa. Não fudeu, isso não acabou. Não perdi. Ai, ai. Deu uma caixa aqui, ó. Ai, peguei. Ah, morri. Puta que pariu. Acabar a munição foi foda. 117 kills nível 3 barra 1 dificuldade 5. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Obrigado seu apoio a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. E se você gostou, como eu falei, não esquece de avaliar. Pessoal, muito obrigado por ter deixado esse vídeo até aqui. Um abraço do Patoca. Até a próxima. E valeu.